O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo e até meu relógio Tá com tantas horas pra te ter aqui comigo Mas de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara Ah, olha que o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo e até meu relógio Tá com tantas horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso Quero ouvir! O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara Ah, olha que o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara Mano batidão Mano batidão Daquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda E te faça feliz Já que eu não fui essa pessoa É que cê sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero te ver sorrindo mesmo Não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre E quando você sonhou me levar Que faça amor contigo No barco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Tem vinho gravações Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero te ver sorrindo mesmo Não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Tomara que ele te leve pra viajar Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mário Fernandes Mário Fernandes Vai lascar o coração, filho Alô, tutu, chevei Vai começar a putaria Meu filho não deixa de gravar essa não Que é uma coisa tão Ô, baby, eu tava na rua da água De cloque, de rádio Cê me acostou do nada Chegou postadinho Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar pro Valdemar das danadas Eita, porra Eu tava na rua da água De cloque, de rádio Cê me acostou do nada Chegou postadinho Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar Segura, beca Eita, porra Não sei se é teu jeito Ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo Te taco sem medo Eu me envolvi Com as cretinas na rua Agora eu tô com o piano Solto na madruga Eu taco o mesmo Vou do mesmo Na pé de dentro Eu taco o dentro Tá com o mesmo Vou do mesmo Na pé de dentro Eu jogo o dentro Eu me envolvi Com as cretinas na rua Agora eu tô Pira Oh, baby Eu tava na rua A água de cloque De rádio Cê me acostou do nada Chegou postadinho Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar Meu coração do ar de melorim O bebê Eu tava na rua A água de cloque De rádio Cê se me acostou do nada Chegou com os papinhos Pra cima do Lucas Braga Pediu pra sentar Essa rara no cara Derruba caralho Desvinho gravações Desvinho gravações Empurrando qualidade Meu parceiro Pedro Feigosa Marcos Cordeiro Melhor corredor de móveis Do Eusébio Vai, Monique Maquero Vai, Monique Maquero Priscila Mare S, S, R, Criamento Ela começa, ela termina Ela não transa Ela ensina Se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira De segunda a sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz Ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te trai Não peita, cê não aguenta a briga É do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje a sua ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Com a mulher segura Bevinho grava sóis Bevinho grava sóis Empurrando qualidade A gente segura Ela começa, ela é triste Ela começa, ela é tente Ela não transa Ela ensina Se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola, o que compensa Ela é tensa, intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira De segunda a sexta-feira Se ninguém fizer ela Coisa, ela te vai Se você ama, ela te ama Se você trai, ela te trai Não peita, cê não aguenta a briga É do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Foi a sua ontem foi minha E amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Não peita, cê não aguenta a briga É do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje a sua ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Malopira Lucas Braga Toda dor que me invadiu Desde que você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Nas casas lindas que você me falou Jura de amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Mas conta das mentiras Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixo tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Eu acho que te amo Desde que você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Nas frases lindas que você me falou Alô, meu amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Mas conta das mentiras Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixo tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Ele te cedeu Casinha preta Mari Fernandes Até em gravações A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo por você Não posso negar que viagem com pouco Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando acabar tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ele que eu amo Não vou negar Juro não que ele ia te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra tá certo essa é minha decisão Mas pra tá certo essa é minha decisão É ele que eu amo Não é você Eu durmo com ele Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é tipo droga e eu sou dependente Sou dependente Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Não posso negar que viagem com pouco Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando acabar tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro não que ele ia te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra tá certo essa é minha decisão É ele que eu amo Não é você Eu durmo com ele Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é tipo droga e eu sou dependente Eu sou dependente É pra lascar o coração É pra lascar de bebê Eu não vou as malas não Afastece o copo, meu filho Alô, Bira Lucas Braga Isso é Mari Fernandes No começo eu entendia Mas era só cama, não era amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perde no medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração nada mais acertando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei um instante A verdade é que amante não quer ser amante E vinho grava sóis E vinho grava sóis Empurrando qualidade Alô, Bira Que deu uma galhão É o nome dele Diretamente do cânide Chico Spar um beijo E a gente foi se envolvendo Perde no medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração nada mais acertando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira Tá bom que eu aceitei um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira